A Polícia Civil realizou na manhã de hoje a reconstituição do homicídio de Raiane Lopes de 3 anos, que foi morta pela própria madrasta no início do mês na capital. Os moradores do bairro ainda estão chocados com a morte de Raiane Lopes de apenas 3 anos de idade, ocorrida no início do mês na zona centro-oeste da capital. A reconstituição pode ser a mais nova previsão do desfecho de um caso emblemático. A perícia remontou passo a passo as informações fornecidas pela suspeita durante depoimento à Polícia Civil. Érica Benevides Lopes, de 19 anos, apontada como autora do homicídio da enteada, está detida desde o dia 20. A jovem, que também é acusada de ocultação de cadáver, alega que a morte da menina foi acidental. Ela disse à polícia que resolveu esconder o corpo da criança por medo de represália. A madrasta relatou que brincava com a enteada quando ela teria caído da escada na residência. Sobre a ocultação do corpo, a suspeita primeiro informou que tinha jogado a criança morta no rio. Depois, resolveu dizer onde exatamente se desfez do cadáver, em uma mata no quilômetro 41 da rodovia M-010. No local, os policiais encontraram a onçada de Rayane. O que não se discute, o que pareceu claro na reconstituição, é que o fato da criança ter rolado naquela escada, certamente ela teria condição de ter ido a óbito com o fato de ter caído da escada. Isso aí é ponto pacífico. Resta saber qual foi a ação que fez com que ela rolasse a escada, se um acidente ou se um comportamento da mãe. É isso que a gente vai apurar. Para vizinhos, a criança pode ter sido vítima de violência por parte da madrasta. Essa moradora, que prefere não mostrar o rosto, afirma que a menina sofria maus tratos enquanto estava com a suspeita. Ela não pediu socorro, ela matou. Ela tem que pagar pelo erro dela. Até então, nós vizinhos pensávamos que ela era a mãe dessa criança. E quando acaba, ela era a madrasta. É tão prova que a gente já veio saber disso quando a polícia chegou aqui, que nem nós mesmos, vizinhos ao redor, não sabia. A revolta é tão grande. Os corpos de dois homens foram encontrados amarrados em um ramal no bairro Tarumã, zona oeste de Manaus, na noite de ontem. De acordo com a polícia civil, as vítimas tinham marcas de tiros na cabeça e foram encontradas por moradores que relataram terem ouvido o som de um veículo deixando o local logo após os disparos. O caso deve ser investigado pela delegacia especializada em homicídios e sequestros. Uma dupla foi presa com aproximadamente 100 quilos de drogas na zona centro-sul de Manaus. Um dos traficantes cumpria a pena no regime semiaberto na capital. Era essa picape que Sérgio Roberto dirigia na noite de terça-feira quando foi abordado por policiais militares no conjunto dos sargentos e subtenentes em Flores. Um veículo com alguém fazendo entrega de drogas nas bocas de fumo. Ali pelo Beija-Flor, o conjunto dos sargentos e subtenentes. O Sérgio indagado sobre onde estavam escondidas as drogas informou que estava numa kitnet e se dirigiu com os policiais militares até lá. Chegando ao apartamento, os PMs encontraram Cristiano Barreto, comparsa de Sérgio. Com ele, aproximadamente 100 quilos de entorpecentes entre maconha, pasta base e cocaína. Drogas que seriam comercializadas na região dos bairros de Flores e União. O delegado do 12º Distrito de Polícia ainda conseguiu analisar a ficha criminal de Sérgio. O Grandão, como também é conhecido. Em 2010, ele foi preso pela Polícia Federal e respondeu, foi condenado por tráfico internacional de drogas. Ele vinha cumprindo pena no regime semiaberto. Então, como a prisão dele ocorreu à noite, ele devia estar recolhido. Mas não fez isso e estava distribuindo drogas dentro das bocas de fumo. A dupla vai responder por tráfico de drogas e a associação para o tráfico. Uma mulher suspeita de estelionato foi presa nesta quarta-feira em sua casa no bairro Cidade de Deus, zona norte de Manaus. Kézia Macedo da Silva, de 30 anos, é acusada de fazer depósitos falsos para vendedores que anunciavam produtos na internet. De acordo com a polícia, ela simulava a compra e, na hora de realizar o pagamento, depositava envelopes vazios na conta do vendedor. A suspeita ainda é investigada por vender uma casa que ela recebeu da Superintendência de Habitação do Amazonas, a SUAB, para pelo menos 30 pessoas diferentes. Ela foi conduzida ao 13º Distrito Integrado de Polícia. Agora vamos conferir a previsão do tempo para esta quinta-feira aqui na capital e também alguns municípios do interior. Em Manaus, a previsão é de tempo encoberto com chuva. As temperaturas variam entre 25 e 28 graus. Em Tabatinga, a previsão é de tempo encoberto, mínima de 18 e a máxima não passa dos 22 graus. Mesma previsão para o Maitá, onde as temperaturas variam entre 20 e 25 graus. Em Itacoatiar, o tempo fica encoberto com possibilidade de pancadas de chuva. As temperaturas variam entre 26 e 29 graus. A Prefeitura de Manaus e a concessionária Manaus Ambiental apresentaram hoje um novo plano de ampliação e modernização da rede de água e esgoto para os próximos anos na capital. Os investimentos chegam a 105 milhões de reais. De acordo com a Manaus Ambiental, a zona norte da capital terá um aumento da capacidade de transporte de água em 500 litros por segundo para atender toda a região, beneficiando mais de 350 mil pessoas. O plano de melhorias para os próximos anos também prevê a substituição de adutoras e ampliação da rede de água para atender residências nas zonas norte e leste de Manaus, bem como incorporar clientes comerciais e industriais. De acordo com o plano de ampliação e modernização do sistema de água e esgoto na capital, deve ser construída uma estação de tratamento de efluentes no bairro Raiz, na zona sul, para atender 42 mil moradores. Também deve ser feita a ampliação e modernização da estação de tratamento de esgoto da cidade Nova I e II, com a duplicação da capacidade de tratamento para atender uma população de 95 mil habitantes. Os investimentos previstos pela concessionária para ampliar a rede de esgotamento sanitário são mais de 67 milhões de reais. O prefeito disse que uma meta foi estabelecida. Para nós cumprirmos aquilo que foi acordado entre a nossa gestão e a Manaus Ambiental. Antes, o acordo era, em 2045, Manaus teria 80% de esgotamento sanitário. Eu digo, não, é demais, é demais. Puxamos para 2030, depois de muitas negociações. E parece atingir 80% de esgotamento sanitário em Manaus. Não é fácil. É preciso aumentar crescentemente os investimentos. Sobre o abastecimento de água na cidade, o presidente da Manaus Ambiental disse que a capital enfrenta hoje problemas pontuais. Para melhorar a distribuição, os investimentos previstos passam de 37 milhões de reais. Com relação ao sistema de abastecimento de água, nós precisamos concluir alguns investimentos que já fizemos no passado, abastecendo principalmente melhor a zona norte da cidade. Com relação ao esgoto, nós vamos fazer um investimento bem maior esse ano, em relação ao que vimos fazendo no passado. Agora, o futebol. As meninas do Iranduba, que já estavam eliminadas do Campeonato Brasileiro de Futebol Feminino, se despediram da competição agora tarde com mais uma derrota. Jogando em Osasco, região metropolitana de São Paulo, o Hulk da Amazônia perdeu por 4 a 0 para o Corinthians. E daqui a pouco, o Nacional volta a campo para o segundo desafio na Copa do Brasil, desta vez diante do Dom Bosco do Mato Grosso. E quem tem as informações para a gente é o repórter Orestes Litaif. Nacional e Dom Bosco do Mato Grosso decidem uma vaga na próxima fase da Copa do Brasil, em posições completamente diferentes. O Dom Bosco chega na capital amazonense com uma vantagem grande sobre o Nacional, porque venceu o jogo da semana passada em Cuiabá por 2 a 0. Hoje, o time Mato Grosso faz o jogo aqui como precisando apenas de um empate simples ou pode até perder por um gol de diferença que fica com a vaga. Já o time amazonense, o Nacional, precisa vencer a todo custo. E não basta apenas vencer o jogo, precisa vencer por dois ou mais gols de diferença para ficar com a vaga. Mas o time está empolgado, motivado, sabe da importância desse jogo e, claro, uma vitória hoje com a classificação significa uma motivação no time por decorrer da competição. Também a torcida ficaria motivada porque está descontente com a atuação do time nessa Copa do Brasil. O jogo entre Nacional e Dom Bosco do Mato Grosso acontece aqui na Arena da Amazônia, a partir das 8h30 da noite. Orestes Litaif, para o Banho de Cidade. E o Banho de Cidade fica por aqui. Mas você pode acompanhar outras notícias e também a nossa programação pelas redes sociais na internet, Facebook e Twitter da Banho de Amazonas. Vem aí o Jornal da Banho, trazendo os principais destaques do dia no Brasil e no mundo. Boa noite para você, obrigada pela companhia. A gente volta a se encontrar amanhã. Até lá. Tchau.